No Pier Mauá, no Rio de Janeiro, o primeiro veleiro que está aqui ancorado é o nosso navio escola Cisne Branco. O navio fabricado na Holanda, uma obra de arte, arte da tradição marinheira de todo o mundo. Lá adiante estão os outros seis veleiros, sendo sete no total, que bom girar por todos os países molhados pelo mar aqui na América Latina, muito bom mesmo.